Na salve Escuta lá, escuta lá Poligota, assim Mas o que eu passei no banco? Foi com essa aí que aprovou ele A vergonha de dizer Não, não fala Não, é Isso aí que ele conseguiu ser aprovado No período relatório do banco Foi com essa raça Não, a namorada, ela Dizem Que no seu coração Boa Mas o avião Vem, vem falar com a menina Que no seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Essa o Jardim tava cantando Na semana que casou Foi embora o cantamento Foi embora o cantamento O Jardim cantou essa na semana que casou Pensem Que no seu coração Coração, muchacho Dizem que seu amor Tendei Tendei Que no seu coração Tendei Que no seu coração Inglês Inglês Oh, moleque Tu não queres mais Alguns Alguns Dizem Te o amor E a sua fila é que não Eu não a minha vida é errada Eu não a minha vida é errada Agora em que? Japones, italiano, italiano Vai em francês Francês, francês Agora eu quero em alemão Nossa senhora, é verdade É bom todo dia É alemão Próximo Brambo e Antáxica 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 Agora em Japão Já tem Japão Já tem Japão Ainda tem árabe ainda Japones, depois árabe Hi, honey, honey Hi 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 Vou casar logo, rapaz, é bom. Vou casar logo, rapaz, é bom. Ô, no celular? O Arondo queria colocar cerveja no meu celular. Que cachaça é essa, Arondo? Ó o Arondo colocando cerveja no celular. Todo mundo bebe, todo mundo bebe.